Fala, meu povo! Tudo bom pra vocês? Série de sci-fi nova, tchê! Aê! A gente adora, gente. Tu bota o petisco pra Cris e Panda aí, que nem os cachorrinhos assim, ó. É falar, ó, tem uma série que ninguém tá entendendo nada. Ela é de explodir cabeça e que tá deixando a gente sem dormir. Aí a gente, nossa, que ótimo programa para hoje, não é mesmo? É mesmo! E aí, além disso, ainda falou pra gente. Fala sobre tecnologias disruptivas e viagens no tempo. Futuro distópico, viagem no tempo, com a Lisa Joy e o Jonathan Nola. Nossa, mas tu não precisava nem ter continuado, entendeu? É isso! A gente já tava ali, ó, babando. Babando e dizendo, melhor série do planeta, tudo fácil, você pensa. Pra quem acompanha bem as nossas coberturas de séries, só isso já engaja de assistir. Gente, é uma coisa que eu falo sempre. O vídeo podia acabar aqui, já tá incrível. É uma coisa que eu falo sempre. Ter série de explodir cabeça, de criar teoria, de viagem no tempo. De alguém sequestrando a filha de um presidente. Ou, de guerras e reinados, tem um trelelê. A gente já tá ali, gente. Quando vocês estiverem chegando, a gente já criou ali a embaixada Cris e Panda naquele negócio, entendeu? Então, assim, obrigada a todos que recomendaram, perguntaram, insistiram sobre periféricos. Ontem fizemos a nossa watch party, lá no Prime Video. Sim. Demos play e agora a gente vai falar sobre a série. Assistimos dois episódios com a galera. Foi uma galera que tava assistindo com a gente. Exatamente. Foi muito divertido, cara. Então, bora lá, Panda Vente. Bora lá, Crisqueira! Você postou no Instagram, hoje, suas primeiras impressões sobre periféricos. Sim. Coloquei ali um pouquinho também do que a galera precisa saber, até pra dar play. Porque eu sei que tem gente que tem um pouco mais de critério do que a gente. É. A gente é cadelinha mesmo, de série. Emocionados. Emocionados, que chama. Gosto. Gosto do trelelê dos emocionados. Que isso. Tem gente que pensa, né? Antes de fazer as coisas. Eu entendi. Tem gente que analisa, né? Prós e contras. A gente não é desses. É. Mas tem gente que é assim. E aí, eu achei importante fazer esse post, trazendo algumas informações que possam convencer a galera a dar o play. Como quais informações, Crisqueira? Antes disso, Panda Vente, quero dizer que temos link afiliado do Prime Video. Verdade. Então, se você não é Prime ainda, por gentileza, nosso link está aqui na descrição e no comentário fixado, no primeiro comentário aqui fixado. Porque se você for Prime, você tem acesso às séries e o que me convence sempre. Lembrando, tá, gente? Acho importante falar. A gente recomenda o Prime independente de qualquer coisa, tá bom? Exatamente. Porque tem gente que fala, nossa, publi disfarçada. Não, se eu não recomendo uma série da Netflix, eu vou não ser assim na Netflix. Exato. Aí, já fica aqui a dica de que não é publi disfarçada. Que eu falei da Netflix. É. Eu não faço tudo um, ó. Tudo um. Tudo um. Se é uma série da HBO, a gente vai quê? Inclusive, Prime Video. Falta um barulhinho aí pra você. Tem um barulhinho? Aquela blam, blam, blam. Ah. É, mas é isso que eles trouxeram. É meio futurista, né? É meio essa menina aqui que eu não posso falar o nome dela. Não pode falar o nome dela? É, porque senão essa menina, ele se mete na conversa se eu falar o nome dela. Essa menina aqui que é a filhote do futuro da Amazon. Ah, tá. Filhote do futuro. Filhote do futuro. Perfeito. Perfeito título. É isso. Seja Prime, porque além de acompanhar todos os conteúdos com a gente, tem uma super vantagem. Qual? A gente fez o Watch Party durante a cobertura de Anéis de Poder. Ficamos viciados, levemente. Foi muito divertido. E aí, ontem fizemos a nossa Watch Party de periféricos. Então, a partir dessa sexta-feira agora, dia 28 de outubro, que é o dia que sai o terceiro episódio da série, a gente vai ter uma Watch Party. Toda sexta-feira. A ideia é que a gente acompanhe. Não sei se vai ser exatamente toda, tá? Porque dá uma engarguelada aí nessa série, porque ela vai pegar tanto a Flip quanto a CCXP. Ah, entendi. Mas aí a gente vai avisando vocês, até porque a gente não estava prevendo cobrir essa série, a gente só achou maneiro no meio do caminho. Ela só surgiu. Ela só surgiu. Então, assim, a gente está abrindo uma concessão do nosso cronograma para falar de periféricos com vocês. Sim. Vamos por semana. Essa sexta-feira agora, às 18 horas, a gente faz a nossa Watch Party. Isso. E logo depois a gente abre uma livezinha para bater papo com vocês aqui no canal. Espero que... Em torno das 19 horas. É. Porque o episódio tem mais ou menos uma hora, é isso? É. Aí, assim que acabar ali, sete e pouquinho, a gente faz uma livezinha. Enquanto a gente ainda estiver emocionado, a gente faz a livezinha. Sim, para bater papo com vocês. Então, já anota aí na agenda e comenta aqui se você está curtindo periféricos e se está explodindo sua cabeça. Sim. Bom, o que podemos falar de periféricos? É uma história que é baseada num livro que tem o mesmo nome. É o livro do William Gibson. Isso. E que é o autor de Neuromancer. Esse livro faz parte de uma trilogia que o William Gibson criou na cabeça dele de universos cyberpunk, futurísticos, distópicos. Não é necessariamente uma história que segue, mas é uma trilogia de... Ah, leia junto, porque eu achei que é interessante. Está lá no Instagram. Não, é, mas assim, o legal disso é que, assim, todo mundo fala sobre VR hoje em dia. Sobre o metaverso. Sim. E qual é a evolução do metaverso? Eu acho que essa série vai acompanhar essa ideia. É. Porque se é uma tecnologia que conecta pessoas através de um aparelho, por que que essa tecnologia não pode evoluir para conectar pessoas através de um aparelho, através do quê? É, é muito legal, assim, pra quem já assistiu, óbvio, os dois primeiros episódios, quando tem a revelação, além de tudo que acontece, de que não se trata de viagem no tempo. Não. E sim, de transferência de dados. E isso é muito doido, porque isso é ok já. É. Não é como se fosse algo, assim, que a gente olhasse e falasse, uau, que inovador. Não, existe isso real. Mas imagina as possibilidades, Cris. Imagina você viajar no tempo, levar uma máquina dessa, por exemplo, na época dos grandes inventores, e pegar a consciência de um Albert Einstein e botar dentro do robô. Isso é surreal, né? Pegar a consciência de um cantor muito famoso e botar dentro do robô. Isso é muito doido, assim, e coloca em perspectiva muita coisa. Eu gosto desses escritores de sci-fi que eles romanceiam, romanciam, sei lá como é que fala, o sci-fi. E a neurociência. E a neurociência, que faz a gente olhar pra esses temas e não achar tão bizarro. Isso. Sabe? Porque tem alguns atores que são polêmicos, né? E eles polemizam a tecnologia, polemizam o futuro de 1984, que o diga. Ou... Ele não, o William Gibson, ele cria um romance, né? Uma história romanceada, não de pegação. Romance no sentido narrativo da história. E isso encanta, gente. Porque a gente quer saber aonde essa história vai dar. A gente sente apego a determinados personagens. É isso que é muito legal, né? É bem legal mesmo. Bom, e aí tem uma equipe bizarra por trás da série. Eu vi, inclusive, nesse post, tem um comentário que falou assim, ah, o Jonathan Nolan e a Lisa Joy, eles acharam a terceira temporada de Westworld cansativa. Ah. Aí eles saíram e foram para o Periférez. Ninguém saiu de nada. Ninguém saiu de nada. As pessoas podem trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo. Exato. O Turista também é aqui, ó. E tem, né, esse ator aí é de Westworld, que é do Jonathan Nolan e da Lisa Joy. E o Jonathan Nolan e a Lisa Joy não são roteiristas. Eles são produtores. Eles dão um carimbinho de sucesso. Isso. É isso. Tem galera de Peaky Blinders, Westworld e muito mais. E muito mais. Eu sei que tem uma galera que faz uns conteúdos, assim, também bem voltados ao Spotify. Sim. E o irmão dela, sabe de onde a gente conhece ele? Ah. Lembra que ontem, quando a gente estava assistindo, a gente ficou, de onde conhece esse menino, gente? Sim, é ideia. Midsommar. Ele é o menino de Midsommar. Gente, eu amo Midsommar. Vocês amam Midsommar. Bizarrammente aqueles homens. Esse filme é sensacional. Não. Não, e a Flora Spunk tá 10 de 10, né? O filme é muito bom. Inclusive, eu acho que tem no Prime também. Boa. Se você não assistiu Midsommar, assista. Não é assustador. Mas assista de dia com luz entrando pela casa. Não, mas não é assustador. Ele bagunça a cabeça. Exato. Mas ele não é assustador de James Care. Então, a personagem principal é ela, a Chloe. Maravilhosa. Ela trabalha consertando impressoras... Uma empresa de impressoras 3D. É. Cara, é muito legal isso. Muito, né? Porque o meu sonho é ter uma impressora 3D em casa pra imprimir qualquer coisa. E eles fazem tudo nesse lugar, né? Fazem tecnologias novas. E é isso. Mas sabe o que eu tava pensando? Quando eu vi a primeira cena dela nessa empresa, eu pensei assim... Caramba, será que ela trabalha numa lanchonete onde impressoras 3D imprimem comida? Ai, meu Deus. Porque é possível já. Ela tá sendo estudada esse tipo de coisa. Imagina você imprimir comida num tempo recorde por uma impressora que sempre vai ser perfeita a sua comida. Mas pensa só. Esteticamente. Se você fizer um material impressável... Não sei se assim que fala. Um material que você possa botar numa impressora 3D. Que tenha uma base, por exemplo, de batata doce ou inhame. Que são coisas super densas. Isso. Né? Que você consegue fazer, inclusive, farinha. Essas coisas todas. E aí você faz esse material em farinha. Tipo, farinha de inhame. Ou farinha de batata doce. E aí é uma máquina preparada a pegar esse negócio e fazer o formato com aquela farinha. Que sim. E aí a saborização... Extremamente nutritiva. É. A saborização também vai ser feita desse jeito. Sim. Entendeu? A colorização. É porque eu quero esse formato com esse sabor. Então você pode comer, literalmente, uma batata doce com sabor de hambúrguer. É. Ou você pode comer um inhame doce com sabor de lasanha. De brigadeiro, sabe? É, é. Nossa, por favor, gente. Facilitaria muito a intolerância. A gente viveria a base de batata em gama. E inhame. Não, aqui. Isso ia facilitar muito a vida da intolerância à glúten e lactose. Agradeço. Agradeço de verdade. Além de diminuir muito o consumo de carne no mundo. Aham. Isso aí mudaria o mundo completo. Sim. Vamos lá, Cris, o que era? Esse daí é o livro, né? Os Periféricos. E aí eu coloquei a relação com Matrix, porque eu sei que tem gente que se empolga quando se fala de Matrix. É. Tem gente que acha que, sei lá, Matrix fundou o sci-fi. Não, é. Mas lembra muito a conexão para uma outra realidade através dessa máquina que dá uma pagada na fronteira. Mas isso tem uma explicação. Lembra que eu falei que o Gibson postou... Postou não, né? Publicou três livros e é a trilogia dele cyberpunk e tudo mais? Sim. Então, Matrix, quando as Wachowski fizeram Matrix, elas fizeram o roteiro com base em neuromancia. Do livro do Gibson. Maneríssimo. Elas leram o livro do Gibson e falaram, meu Deus, 10 de 10. E aí criaram a história. Contra C, contra V. Não, nem é. Mas o legal de Matrix, assim como Periféricos, é que a história também é romanceada. Sim. Você não tem só ali todos os conceitos. Elas, inclusive, colocaram no roteiro vários. Matrix, inclusive, é o termo que tem no livro Neuromancer, né? E elas colocaram vários termos ali dentro da história para explicar a tecnologia do filme que tem em Neuromancer. Assim, elas utilizaram os termos que o Gibson inventou. E é muito engraçado, porque essa construção romanceada do sci-fi é a construção que as pessoas entendem. E quando você pega, por exemplo, a adaptação de Fundação, da Apple. Sim. Né? Fundação é um livro extremamente complexo de você ler. Tipo, ele é romanceado também, de alguma forma ali. Sim. Mas ele tem muito, muito termo científico, assim, que vai te soterrando ali do negócio. Exato. Quando a Apple pegou para adaptar, ela meio que mudou algumas coisinhas, mas manteve o ritmo da contação de história do livro Fundação. Que são vários livros, inclusive, também. É. Só que eu estou achando que periféricos, assim como Westworld, assim como Matrix, eles conseguiram encontrar um equilíbrio entre o enigma, a curiosidade, a história romanceada. E por trás, que parece que é apenas um pilar de suporte, está o sci-fi. E isso é de uma inversão de valores que, para a cabeça de quem não gosta de sci-fi, conversa melhor. Conversa demais. Nossa, mas a gente assistindo, a gente falou assim, tipo, nossa, mas me lembra muito Lost esse número de enigmas que está surgindo. E que é interessante, que a gente pode pesquisar sobre, para a gente conseguir chegar a um ponto em comum, né? Sim. Então, isso é muito Lost para mim. A tecnologia vai encantando, e aí é meio uma tecnologia disruptiva. Tem a viagem do tempo, que a gente pode pegar diversas séries de viagens do tempo também. A máquina do tempo é sempre diferente, né? Sim. Tem, por exemplo, um quê de D.O.A. no final do segundo episódio, que eu não quero falar para quem não assistiu. Tem umas mensagens ali que dá para acabar um D.O.A. Exato. Então, assim, tem tanta coisa, tanta referência, que a série fica incrível e incrível por ela mesma, né? Sim. Nossa, adorei. E aí, tem toda essa referência à vida real e a tudo que a gente está vivendo agora, de VR, metaverso, uma coisa assim. Mas é uma distopia. Então, tem aquele princípio básico de distopia de ser um local em que a tecnologia é muito avançada, né? Um universo em que a tecnologia é avançada. E, ao mesmo tempo, a humanidade vive uma miséria muito grande de autodestruição. Sim. Isso acontece em Jogador Número 1, isso acontece em Matrix, que é esse universo cyber... Acho que Ghost in the Shell também. Muito. E Altered Carbon também é outra referência. E são universos em que a humanidade não se importa com o externo. A gente para de se importar com o mundo que a gente vive, com a nossa casa, com a roupa que a gente veste. Nada disso importa mais. O que importa é essa realidade virtual que satisfaz os nossos prazeres. Exato. E são diversos os prazeres, né? O alimentício, o sexual, o financeiro. E aí, tem gente, por exemplo, que no metaverso é um ladrão, tipo um gangster super famoso, mas que na vida real é um Zé Ninguém Qualquer. Exatamente. Que não bota medo em ninguém. Mas ali ele coloca o Alter Ego pra fora, porque o virtual importa mais que o real. Então, a personagem principal é a Flynn. Flynn. E aí, ela é uma ótima gamer. E ela foi selecionada pra utilizar essa máquina por ela ser uma ótima gamer. Sim. E aí, no momento que ela viaja nessa realidade virtual, ela conhece um outro personagem, que é o Will. Sim. E é muito uma relação Neil Morfeo. É, muito. Não é? Os diálogos, as instruções, a forma de instigar o conhecimento e a busca por informação. É igualzinho, gente. Igualzinho. E aí, começa a série com um grande mistério que o Will está relacionado com uma personagem chamada Alita e, de repente, essa personagem envelhece na série. Sim. Então, assim, você fica tipo... Ele não e ela sim. É, então, tipo, como é que funciona isso? Passou tempo? Que tempo foi esse? Pra onde ela foi? O que aconteceu? O Will fala que o ano que eles estão vivendo nessa realidade é o planeta Terra mesmo no ano de 2100. Nossa, é muito legal isso, cara. Sim. E aí, tem esse personagem. Eu acho que todo mundo, fora o Wilf do futuro, vão ser vilões. Sim, também acho. Não é? Não tem essa situação? É porque eu acho que é meio cinza, né? É. Não tem muito como ser vilão. É você tentando lucrar em cima daquilo que você consegue dessa realidade. Mas ele não tem o quê de Ben Lines de Lois? Então, é uma pegada meio misteriosa, assim. Um enigmático. É porque, na real, o que deu pra entender com dois episódios é que todo mundo quer lucrar com alguma coisa. Exato. E a gente não sabe o que é essa alguma coisa, direito ainda, né? Tem essa personagem que é a Alita. Que parece a Hermione Grand. Parece, né? Muito. E ela é sarcástica. E ela, tipo, instiga. Ela é ótima. E é meio desplugada, né? De seres vivos. Da realidade. É. E ela é desplugada de tudo, em todas as cenas que ela participa. É impressionante. Tem esse personagem que é um amigo do Imelda. Ele é legal. Que tá ali, que é um ex-militar. Que é legal. E essa personagem aqui, que a imagem tá pequenininha, mas aí... Não tem problema, não. A Cris não sabia quem ela era. E aí, eu mostrei que é essa personagem aqui. É a Xoxen. É a Xoxen. Tá muito diferente, cara. Nossas corvinais, tudo dando certo na vida. Você aí, do outro lado que é corvinal, comenta aqui embaixo. Você não fica com orgulho? Muito. Olha que bichinha fofa. Foi pro sci-fi a bichinha. Foi pro sci-fi. Ah, gente. Da bruxaria pro sci-fi. Tá tudo caminhando junto. Achei deusa demais. Bom, tem o irmão dela, que é um ex-militar. Que é o menino de Midsommar. É. Ele é o laranja. Porque quem é boa é a Flynn. Ele é só o cara que negocia. Mas ele é um... Ele tem todo um drama de ser um ex-militar. Ele é ex-militar. E ele tem plugues, implantes no corpo. Nossa, sim. E ele gerencia drones com o controle dele tá aqui, ó, embaixo da mão. Porque essa realidade onde eles vivem, fora da máquina, é em 2030. Então, aqui pertinho, virando a esquina. Em 2032. Isso. E o futuro que ela vai é em 2100. Isso. E aí tem esse outro militar também, que ele tem uma particularidade muito dramática. Eu acho que ele gosta da Flynn. Eu acho que a Flynn gosta daquele outro militar lá, que é do policial. O delegado. É. Eu acho que a Flynn gosta do policialzinho. E ele gosta dela. Ah. Mas eu média já vejo ele usando a máquina, indo pro futuro. Nossa. Tipo o avatar e correndo. E correndo. Porque ele é um ex-militar que teve um acidente e não consegue mais andar. Claro. Sim. Isso aqui a gente já mostrou. Essa aqui é uma das missões. Maravilhosa. E aí, vem os cenários do futuro. É. Que aí envolve ruas que é toda de LED, que mostra... Cara, isso é tipo... O GPS tá no chão. Tá no chão. Ah, meu sonho. Tem estátuas gigantes pelas cidades. Eu achei isso sensacional. Estátuas, tipo, que são históricas. A da justiça tá bem grandona, assim. Tem Hermes. Tem vários. Tipo, tem os deuses gregos todos. Não, a estética da série é surreal. É. Surreal, gente. Pensa num Westworld com dinheiro. É. Muito mais dinheiro do que o Westworld. E aí, tem uma particularidade de tecnologia. Por exemplo, aqui nessa cena, a gente tá numa festa. Aí, ela faz assim... Meu sonho é ter esse poder na minha mão. E aí... Juro, eu me colocaria assim, ó. No meio de qualquer evento agora, com... É. Cubo de silêncio. Cubo de silêncio. Mas tem uma magia assim no D&D, sabia? É o cubo de silêncio. Eu conheço uma magia ótima também, assim. Cala a boca. Mas ela meio que bloqueia o som externo e ninguém consegue ouvir o que se fala lá dentro. Meu sonho. Meu sonho. É magia. É a pessoa, gente. Ela é a vilã. Mas assim... E ela, tipo, é super vilã. Não, mas assim... Eu amo a estética de tudo. Do figurino, das cidades. E aí, você vê a mistura de Westworld, que a gente sabe que Jonathan Nolan e Lisa Joy são extremamente chatas com coisas futuristas. Eles são impecáveis com isso. Com a estética disso, né? E aí, lembra um pouco de Matrix também, em alguns momentos, né? Nessas roupas que são geométricas. Sim. Todas têm muitas pontas e cores muito sóbrias, mas ao mesmo tempo, que chama muito a atenção, né? É um preto que chama a atenção. Sim. É um verde escuro que chama a atenção. É impressionante. E essas ombrelas que voltaram a molho de 2007? Então... Não, mas são essas que eu acho muito legais. Porque, pra eles, roupa futurista é geométrica. Tem sempre uma ponta, uma angulação. Eu acho maravilhoso. Ó, infelizmente, as estátuas não aparecem aqui no fundo, né? Não, eu não achei também a imagenzinha das cidades. Mas é pra surpreender. Eu acho que eles estão escondendo pra surpreender quem assiste o primeiro episódio. Sim. Bom, tem o Peter Abernathy. Sim. Que tá de volta aí, de Westworld. E a ganguezinha dele de centavos ali atrás. E é legal, porque ele é um cara meio que coronel da cidade, né? Rico. Sim. É o coronel de 2030. Exato. E aí, ele tem todo... Quando ele vai pra casa, ele usa uma roupa-jogo, que... Não sei o que. É muito legal, gente. É muito legal. É uma série muito divertida. Aí, estão lá no Instagram. Vou deixar o link da postagem bem aqui no comentário fixado. Tem aí o cronograma já dos oito episódios, com o nome dos oito episódios. Sim. O último, como eu falei, ó. O penúltimo e o último vão cair em finais de semana de evento que a gente tem. Sim. Que é a Flip, que é no último final de semana de novembro, em Paraty. A festa literária, pra quem não conhece. E a CCXP. E a gente estará nesses dois eventos, então, complicado pra gente. Não sei o quanto de fazer. No dia dois, certamente, não vai dar. Porque isso daí vai ser no meio da CCXP. A Flip, talvez, dê, né? Talvez o da Flip dê, porque a Flip é mais acessível. A gente vai estar em casa, é festa na rua. A Flip é linda, gente. É mais tranquilo. Vamos pra Flip, pra encontrar a gente lá. Mas o do dia dois, provavelmente, a gente só vai fazer na semana seguinte. Boa! Mas aí, a gente vai conversando com vocês e programando as coisas. Beleza, Panamendos? Beleza! Obrigada por ter assistido até aqui. Comenta se você curte o Sci-Fi. Se você gosta desse tipo de conteúdo de explodir cabeça. Sim! Temos alguns conteúdos aqui no canal que são de séries de explodir cabeça. Vou deixar alguns vídeos linkados aqui, no comentário e na descrição. Caso você tenha assistido alguma dessa série e não tenha visto o nosso vídeo, veja agora. Beleza? Beleza, que isso. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!